A saga das criptomoedas e bancos são conhecidas. Primeiro eles fechavam as contas de corretoras P2Ps e agora fazem uma reserva de Bitcoin e depois promovem a compra e a venda e em meio ao sucessinho agora o Nubank quer lançar a sua própria criptomoeda, o que mostra que ninguém quer ficar pra trás. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o NuCripto, divisão de moedas digitais do Nubank, está planejando um novo lançamento de uma criptomoeda no mercado para 2023. A iniciativa ainda é um mistério mantido pelo Banco Digital. Entretanto, no mercado de criptomoedas em 2022, o Nubank rapidamente experimentou uma grande adoção de seus clientes à modalidade de investimentos. As criptomoedas são assim consideradas pelo banco, que permite aos clientes comprarem e venderem, além de manterem suas criptomoedas no próprio aplicativo. Ou seja, em outras palavras, não é permitido depósitos e saques de ativos digitais, nem mesmo consumir com criptomoedas nessa fase inicial de adoção. Após entrar no mercado de criptomoedas, o Nubank viu rapidamente um milhão de clientes aderirem ao serviço e negociarem. E todo o processo é feito via aplicativo e conta com o suporte da empresa Paxos, que é quem custodia e dá liquidez aos clientes. Quando anunciaram a estratégia de permitir negociações de Bitcoin, o Nubank também declarou que iria comprar a moeda digital como reserva de valor. O CEO David Veles, por exemplo, chegou a confirmar que essa aquisição era importante sendo essa uma moeda segura. Agora o Nubank planeja o lançamento de uma criptomoeda própria para 2023. E esse lançamento deve ser facilitado pela NuCripto, a divisão de criptomoedas do banco. Contudo, ainda não temos muitos detalhes públicos e o Banco Digital não quis comentar sobre o assunto com apuração. Ou seja, não se sabe se vai ser uma stablecoin ou uma altcoin. Mas, lançar uma criptomoeda com um mercado que já possuía cerca de 20 mil projetos lançados e com o histórico de a maioria sendo um Ctrl-C e um Ctrl-V vagabundo, algumas ruins e outras golpes, eu considero essa medida um pouco sensível. Para terminar, pessoal, veja o seguinte, se existia alguma coisa que fosse proibir as criptomoedas, já não existe. Temos agora grandes bancos inseridos no universo das criptomoedas, empresas sócias do Itaú, temos o Santander, Nubank, Mercado Livre, XP99, PicPay, BTG Pactual, entre outras grandes empresas entrando em peso no mercado cripto. E isso mostra que a jornada tanto dos bancos quanto das empresas nesse mercado só está começando. E olha que eu não vou comentar nem sobre a parte onde essas moedas serão tão estatais quanto as CBDCs. E é isso, pessoal, comenta pra gente o que você achou a respeito desse assunto. Muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo, né? E até mais!